Fala nação concurseira, sou o professor Carlos Henrique de matemática e eu me juntei aqui às 100 dicas do TJ São Paulo, vamos ver algumas dicas de matemática aqui, hoje nós vamos ver uma dica de MMC, ok? MMC. Então o grande questionamento do aluno aqui é o seguinte, professor, como é que eu reconheço que uma questão é de MMC? Como é que eu sei que eu tenho que usar o MMC? Queridos, então, é o seguinte, questão de MMC, você vai pensar assim, ó, você tem aqui o João, a Maria e a Cristina. Fala assim, ó, o João vai à praia de 5 em 5 dias, a Maria vai à praia de 4 em 4 dias e a Joana vai à praia de 10 em 10 dias. Eles foram à praia juntos hoje. Quando é que eles irão à praia juntos de novo? Ou seja, é sempre assim, gente, alguém faz alguma coisa de tanto, tanto tempo, ou outra pessoa de tanto, tanto tempo, talvez uma terceira de tanto, tanto tempo, fizeram juntos agora. Quando é que vão fazer juntos de novo? Eles vão fazer o quê? No MMC entre esses números. É assim que se reconhece que a questão é de MMC. Então deixa eu dar um exemplo pra vocês, pra não ficar uma coisa abstrata, né? Vamos lá. Por um certo ponto de uma estrada passam ônibus das linhas X e Y. O X passa de 42 em 42 minutos e o Y passa de 36 em 36 minutos, respectivamente, né? Então X e Y, né? Se as 9 horas e 17 minutos, quer dizer, agora, né? O agora deles é 9 horas e 17 minutos. Dois desses ônibus passaram simultaneamente, passaram juntos? Quando é que eles vão passar juntos de novo? Isso aí, galera. Um é de 42 em 42, o outro é de 36 em 36. Passaram juntos agora. O agora é 9 horas e 17. Quando é que eles vão passar juntos de novo? É o MMC entre 42 e 36. Legal. E nós vamos calcular isso aqui, né? MMC entre 42 e 36. Você vai botar aqui, ó, 42, 36. Vamos lá. Alguém aqui é divisível por 2? É, 2. Vou botar 2 aqui. 42 por 2 dá 21. 36 por 2 dá 18. Vou botar o 2 de novo, porque o 18 dá pra dividir por 2. O 21 dá, mas o 18 dá. Então eu vou dividir por 2, vai dar 21 e 9. Aí já não dá mais por 2, eu boto 3. Dá 7, dá 3. Divido de novo por 3, dá 7, dá 1. Divido por 7, dá 1, dá 1. Então fazendo a conta, 2 vezes 2, 4, 12 e 36, 252 minutos. Então nós vamos passar daqui a 252 minutos. Isso não significa nada pra mim, né? 252 minutos. Cara, que tempo é esse, professor? Né? Então a gente vai pegar 252. Como é que eu vou transformar 252 em hora? Se eu passar pra hora, eu já tenho noção. 252. eu divido por 60 minutos, que aí eu vou passar pra hora. 252 por 60 dá 4. 4 vezes 60, 240. Sobram 12. Então são 4 horas e 12 minutos. Então eles vão passar juntos daqui a 4 horas e 12 minutos. Bom, nesse momento agora, são 9 horas e 17 minutos. E eles vão passar juntos daqui a 4 horas e 12 minutos. né? Então é só somar, né? 9 horas e 17 minutos agora com daqui a 4 horas e 12 minutos. É o tempo que eles vão levar pra passar juntos de novo. Então eles vão passar juntos de novo às 13 horas, 17 mais 12, 29 minutos. Então eles vão passar juntos às 13 horas e 29 minutos, né? Gabarito B de beijô! Ó! Bacana! Só tem que tomar cuidado aqui, gente, detalhezinho, tá? Esse minuto aqui, tá? Não pode ser 60 e nem pode passar de 60, tá? Se passar de 60, você tem que transformar 60 em minuto. Tá legal? Senão vai ficar parecendo um papai papudo, né? Cara, são 5,60. Muita gente nem entendeu o que eu falei, né? Papai papudo, cara. Isso é do Bozo, isso é pré-histórico. Muita gente nem entendeu. Mas quem entendeu, ó, tá na mesma faixa etária que eu, hein? Valeu, lindos, valeu, valeu. Beijos, 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 beijos. Valeu.